Bom, se você parar para pensar, nos últimos anos e principalmente com a chegada dos smartphones, dos tablets, quase todos nós viramos jogadores e gamers. A paixão por esse passatempo não tem idade e ela serve inclusive para a educação das crianças hoje, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem 70 anos e ela joga. E o meu filho, ele tem dois e também joga. Mas como qualquer outro esporte, eu acho que existem diferentes níveis de jogadores e de relacionamento com essa modalidade, tá? Tem os fãs que amam assistir aos jogos, tem os que jogam só para se divertir, tem os profissionais que optaram por levar o jogo mais a sério, né? Então, esse último grupo é o que a gente chama de jogadores entusiastas. Hoje, a gente é o terceiro país com maior audiência gamer, seguindo e a gente segue crescendo com dois dígitos, tá? Então, assim, o Brasil, ele é um público muito apaixonado. E quando a gente seleciona somente os gamers de PCs, a gente tem em torno de 20 milhões de jogadores. Isso foram dados de antes da pandemia, tá? Peguei dados da NewsWall lá de 2019. E depois da pandemia, teve uma explosão de venda desses componentes e desses desktops, desses computadores. E, de novo, falando de alguns dados antes da pandemia, 82% dessa audiência, eles assistiam a live streams. Então, é muita gente apaixonada por game. E também tem os que consomem conteúdos pré-gravados, reruns. Então, assim, se você não está na live, você vai consumir esse conteúdo logo depois. Só como comparação para vocês, os Estados Unidos, que é o número um na audiência, né? Que é um big mercado gamer, eles têm 68% da audiência deles assistindo a live streams. Então, o Brasil é realmente um país que se destaca aqui. E aqui, na Intel, a gente analisa os gamers de PC de forma um pouco mais dividida. A gente divide eles em subgrupos para entender melhor os comportamentos deles. E, inclusive, para que a gente selecione estratégias e trabalhe com eles de maneira um pouco mais direcionada. Então, tem um grupo que eles são muito apaixonados por gamers, eles têm um perfil muito social, multiplataforma, conhecem o hardware do PC, eles se preocupam com os componentes do seu PC. Tem um outro grupo que a gente chama de puristas de PC, que eles são muito parecidos com esse primeiro, mas eles não têm esse perfil multiplataforma, tá? Eles têm uma preferência maior por desk e eles customizam os seus PCs. Eles são conhecedores dos componentes da tecnologia, tá? Eles são mais influenciadores, assim. É aquela hora que os gamers perguntam, ai, o que que eu compro? O que que eu faço? São essas... É esse o grupo de pessoas que vai ajudá-los. Tem também um terceiro grupo que a gente chama, que são os socials... São entusiastas sociais, na verdade. Eles também são apaixonados por gaming, só que eles têm um grande engajamento social, na mídia social, né? Então, eles não têm tanto conhecimento do hardware, mas, ainda assim, eles consideram o PC como um dispositivo favorito para se jogar, mas eles também jogam em outras plataformas. Esses três grupos, a gente divide em seis grupos, tá? Mas esses três, eles representam, hoje, dois terços da receita de gaming PC aqui no Brasil. Então, e eles representam mais de 50% dos gamers, que é superior à média global, tá? Então, assim, o revenue da indústria, como o Fábio estava falando, está crescendo, ela já passa da marca de bilhão. E o Brasil, ele é o décimo terceiro colocado nesse ranking. Então, as marcas devem, sim, cada vez mais olhar para esse público de forma mais estratégica e de forma a trabalhar com esse público, porque tem muita oportunidade.